Neste Dia dos Pais, dê presente em dobro na passarela. Kit sapatelis mais cinto, seis de vinte e seis e sessenta e seis. Kit sapato mais cinto, cinco de vinte e cinco e noventa e nove. Economize pra valer. Dia dos Pais Passarela. Compre na loja, no site ou pelo celular.